Imagina você indo para um hotel em outra dimensão. Foi isso que aconteceu com a Andréa. Por isso, fica comigo nessa madrugada, porque aqui o terror vai rolar e vai rolar direto. Meu nome é Luciano Milice, bem-vindos a Sete Além. Boa madrugada, cidadãs! Boa madrugada, Alminha. O relato de hoje é da Andréa. Ele foi contado no grupo oficial de Facebook em 2020. A nossa parceira do canal, a Ana Paula, ajudou muito com algumas perguntas elucidativas a ela, deixando o relato até mais didático. Mas antes, já deixa seu like e o seu comentário no vídeo para eu continuar a escrever aqui, tá bom? Vamos nessa? Aproveita também para se inscrever no canal e ativar as notificações para receber mais conteúdo sobre Sete Além, universos paralelos, efeito Mandela, backrooms, falha na Matrix e tudo o que você gosta, mas não querem que você saiba. Me segue também nas redes sociais, arroba oficial Sete Além e arroba Luciano Milice. Tem um relato? Me manda no luciano arroba setealem.com.br. Na descrição desse vídeo você encontra o meu WhatsApp para conversar comigo, que tal? Quer ajudar o canal? Então se torna membro, ou se preferir, compra um moletom. Isso mesmo, os moletons voltaram com tudo, afinal tá frio. Dá uma olhada, a coleção vai ser trocada e essa daí vai se tornar raridade. E se você quiser comprar um jogo diferente e emocionante, um baralho top, compra comigo o meu super trunfo de serial killers, uma invenção minha que você vai adorar. Bom, o relato de hoje começa mais ou menos assim. Luciano, esse relato assustador aconteceu comigo em 2015. Eu estava em uma viagem de trabalho com uma rotina muito exaustiva. Eu passava o dia inteiro pulando de reunião em reunião, pois a conquista dessa conta seria essencial para o futuro da empresa. Ficamos cerca de 15 dias em um resort, trabalhando exaustivamente no fechamento do negócio. E após conseguirmos, eu e parte da equipe decidimos prolongar nossa estadia no próprio resort para comemorar e relaxar. O hotel é um quatro estrelas que tem uma vista incrível para a Bahia de Todos os Santos, muito próximo ao centro histórico de Salvador, com bar, restaurante, piscinas e infraestrutura de primeira qualidade. Certo dia, todos decidiram passear na cidade para almoçar, fazer compras e conhecer pontos turísticos. Eu, diferente deles, optei por ficar no resort. Eu não estava muito afim de sair da minha cama. Todos se arrumaram e saíram e eu fiquei no quarto. Liguei o rádio e fui tomar um banho relaxante. Cerca de 20 minutos foi o que eu fiquei na banheira aproveitando a água morna, até que eu me assustei, pois eu ouvi um estrondo muito alto, como se algo muito pesado tivesse caído no chão. Assustada, eu saí da banheira, vesti o roupão e retornei ao quarto. Só que, para o meu espanto, aquele já não era mais o quarto em que eu estava hospedada. Era um quarto completamente diferente. O ar estava denso e frio. As cortinas estavam sujas e amareladas. A cama estava forrada com uma bizarra colcha vermelha daquelas antigas que tem na casa da avó, sabe, Luciano? Eu fiquei muito atordoada e voltei para o banheiro, que, estranhamente, também já não era mais o mesmo banheiro. Ele estava sujo, escuro e muito fedido. Muito diferente do banheiro lindo cinco estrelas que eu havia acabado de sair. Imediatamente, eu fiquei em choque. Fiquei assustada e intrigada. Meu primeiro impulso foi de correr para o interfone e ligar para a recepção. O próprio interfone estava antigo. Estava feio, desgastado, estragado. Mas funcionava. Eu puxei e coloquei no meu ouvido. E demorou muito para me atenderem. Mas atenderam. Foi uma voz masculina que nem esperou que eu dissesse nada e já falou de maneira bem assustadora. Saia daqui. Eu comecei a gritar no interfone, a perguntar o que estava acontecendo, o que significava tudo aquilo. A voz ignorava o que eu dizia e apenas me interrompia para falar. Sai daqui. Eu bati o interfone e resolvi realmente sair do quarto. Porém, quando eu fiz isso, para o meu espanto, aquele não era mais o resort. Eu estava em um prédio de apartamentos com um corredor escuro, frio e sujo. Era um prédio realmente estranho e nojento. Não tinha mais elevador no andar. Por isso, eu tive que descer as escadas correndo, apavorada. Foi quando eu percebi que o número dos andares ia aumentando à medida em que eu descia. Isso mesmo. Ao invés de diminuírem, Luciano, os números cresciam à medida em que eu descia. Havia manchas de bolor em todas as paredes dos corredores e da escada. As portas dos apartamentos eram cinzas e eram sujas e manchadas de marrom. Os degraus das escadas também estavam podres de sujeira e quebrados e tudo exalava um odor realmente insuportável. Nos andares havia muito barulho de pessoas conversando e uma música muito antiga ecoava no prédio todo e parecia vir lá de baixo, da recepção. Em alguns andares, predominava o choro de crianças e adultos, lamentos de dor e pedidos de socorro. Muita gente pedia socorro. Muita gente pedia para ser ajudada a sair de lá ou para, pelo menos, morrer e se ver livre daquilo. Em um certo andar, eu vi uma mulher sentada. Ela estava encostada em uma porta no corredor e ela tinha as duas pernas cerradas. Ela chorava muito e falava alguma coisa incompreensível em algum idioma perdido. Eu tinha saído do meu quarto, ou daquele quarto, no décimo andar. Só que, à medida em que eu fui descendo, os números iam aumentando. E, quando eu cheguei na recepção, eu estava no vigésimo primeiro andar. Agora, se coloque no meu lugar, Luciano. Se coloquem no meu lugar, pessoas que estão ouvindo esse vídeo. Eu estava completamente tomada pelo mais profundo terror e eu já não podia mais raciocinar. Havia um recepcionista no local. Eu já cheguei gritando com ele, perguntando o que estava acontecendo, que lugar era aquele e para onde tinham me levado. Eu queria muito saber como havia parado ali e como eu faria para ir embora. Esse recepcionista era um homem de mais ou menos 27, 28 anos, muito magro e pálido, com os olhos inteiramente negros. Ele fedia muito e usava uma camisa branca, de manga curta, amarelada de sujeira e de suor. Usava uma gravatinha e um crachá, tudo muito velho, sujo e desgastado. Seus dentes eram podres e lembravam dentes de tubarão. Ele me olhou e disse novamente a coisa que havia me dito no interfone. Ele falou, saia daqui. Eu o ameacei. Falei que iria falar com o gerente, que eu iria na polícia. E eu corri em direção a uma porta que tinha na recepção, que parecia uma porta de escritório, que estava ali um pouco à minha frente. Corri até essa porta, morrendo de medo, pelo que eu encontraria mais à frente. Eu meti o pé nessa porta com muita força, muita força mesmo. E quando essa porta estourou na minha frente e abriu, novamente eu caí no meu quarto, no quarto de antes, no décimo andar. As cortinas estavam branquinhas, a cama com os lençóis azulados, o banheiro cheiroso e a banheira ainda cheia de água morninha. O engraçado é que o estrondo que eu havia ouvido antes foi muito parecido com o som que fez quando eu chutei a porta. Mas eu prefiro não pensar nisso. Eu tinha voltado. Caí de joelhos no chão agradecendo a Deus por ter sido apenas um devaneio ou sei lá o que quer que tenha sido. Um sonho desperto, não sei. Bom, pelo menos eu achava que tinha sido coisa da minha cabeça. Terrível engano. Eu me troquei, muito mais calma e aliviada. Desci para tomar banho de piscina e esquecer todo esse pesadelo. Confesso que abri a porta do quarto com muito medo. Tudo, porém, estava exatamente igual antes. Tudo estava normal. Peguei o elevador, apertei o botão do térreo e fiquei ali somente observando o elevador descer e, graças a Deus, os números estavam decrescendo, como é o correto. Até que, no quinto andar, o elevador parou. E, para o meu espanto e terror, um rapaz idêntico àquele recepcionista de sete além segurou a porta do elevador. Ele não entrou no elevador. Ele apenas segurou a porta e olhou para mim. Meu coração gelou na hora, atrás dele. Não parecia um andar normal do prédio. Parecia o inferno. E esse homem, esse recepcionista, olhando para mim e sorrindo, perguntou, Espero que você tenha apreciado a sua estadia em sete além. Antes que eu gritasse, ele deu um sorriso ainda mais sinistro e soltou a porta. O elevador fechou com tudo e voltou a descer. Eu me agachei num canto e comecei a chorar. No térreo, eu me ergui. Quando passei pela recepção, a recepcionista normal do prédio me falou que acabou observando pelas câmeras que eu havia agachado, se eu estava passando bem. E eu perguntei para ela se o elevador havia parado no quinto andar, se ela tinha visto isso. E ela disse que não, que o elevador apenas havia descido, mas que ela também não tinha prestado muita atenção. Na área da piscina, eu fiquei ali por horas, tentando entender tudo o que tinha ocorrido. E não peguei mais o elevador naquele resort, desacompanhada. Eu nunca contei para ninguém essa história. Na verdade, o pessoal da minha equipe nunca soube, só notaram que eu estava estranha. É, alguns membros da minha família ficaram sabendo desse meu trauma, que foi um trauma grande. E eu sei que quase ninguém entende o que eu passei. Mas o que importa é que eu sei que aconteceu. E você, Luciano, acredita em mim. E isso, para mim, é muito bom. Tudo foi muito apavorante. E eu tenho certeza que eu vivi isso. Agora, é muito importante eu dizer, e eu quero que todos prestem atenção, que esse recepcionista foi visto por mim e por outras pessoas também, cerca de um mês depois, aqui no nosso mundo, só que na cidade de São Paulo, onde fica a minha empresa. Ele foi flagrado sondando os corredores da empresa em que eu trabalho. além de alguns lugares públicos que eu frequento. Ele foi visto andando, acho que me procurando. Ele estava usando as mesmas roupas de recepcionista de hotel, o mesmo uniforme que usava em Sete Além. Eu cheguei a chamar os seguranças da empresa. Não só eu, mas outras pessoas do prédio também. Porém, esse homem conseguiu fugir. Mesmo eu não o vendo mais, ainda sinto medo e tenho pesadelos constantes. E esse foi o relato da Andrea. O que acharam? Deixe seu like e seu comentário aqui no vídeo. E se puder, se inscreve aqui no canal. Vai me ajudar muito. Fica comigo nessa madrugada, porque aqui o terror vai rolar e vai rolar direto. Meu nome é Luciano Milice. Nos vemos em Sete Além.